Olá japonésicos! No meu vídeo de comprinhas eu disse pra vocês que ia fazer um vídeo só falando sobre lentes do Japão Assim que vocês viram a minha foto de lente, vocês viram o meu vídeo que eu gravei lá naquele passeio em Tóquio com lente Várias meninas vieram me perguntar como são as lentes do Japão, se não prejudica a vista, se elas tem alguma diferença do Brasil O que eu acredito que muitas de vocês já repararam, né? Que as lentes do Japão, além de mudar a cor dos olhos, elas aumentam o tamanho da córnea Deixando um olhar mais meigo Como eu disse pra vocês naquele meu vídeo de revista de moda japonesa, as japonesas são as loucas das lentes de contato Porque aqui todo mundo tem olho escuro, olho preto, no máximo é um olho castanho escuro E no dia que eu fui pra Tóquio com uma amiga minha japonesa e ela usa essas lentes, ela me convenceu a experimentar uma lente Já que eu estou cansada de óculos e às vezes quando eu uso o boné com óculos a armação começa aqui do E do lado da cabeça, começa a dar dor de cabeça Ai meu Deus! Queria algo diferente nesse rosto Aí eu comprei essa caixinha de lentes E gente, lá em Shibuya, Harajuku, esses bairros onde chove de menina fashionista Tem umas lojas com uma imensa variedade de lentes que você fica Ai meu Deus! Isso tudo é lente? E às vezes a loja nem é só de maquiagem, tem uma variedade incrível de lentes Daí que a gente foi numa loja onde metade da loja é só de lente Bem, eu comprei uma caixa de lentes descartáveis, são aquelas lentes para apenas um dia E eu escolhi a cor cinza Muitas pessoas falam, nossa, você está de olho verde, você está de olho azul Mas não, é cinza E conforme a claridade do lugar mudou a cor dos olhos, porque o meu olho é castanho claro E Jéssica, por que você escolheu a lente de um dia, sendo que tem lente que você pode usar durante um mês? Eu sou daquela pessoa que tem medo de colocar colírio nos olhos e imagine uma lente Esse pavor de colocar o dedo no olho me impediu até hoje de usar lente E quando eu fui colocar pela primeira vez, eu demorei uns 40 minutos Aí, imagina uma pessoa dessa, colocando a lente várias vezes, colocando o dedo na lente Mergulhando ali na aguinha pra lente, colocando e não coloca E eu ia acabar sujando a lente, eu ia riscar a lente E eu fiquei com um medinho de comprar uma lente pra um mês E o que muitas garotas me perguntaram Jéssica, é seguro usar lente? Não machuca os olhos, não incomoda, não prejudica a vista O que eu ouço dizer aqui no Japão é Não comprem lentes baratas e não comprem lentes da Coreia Não tô generalizando, nossa, todas as lentes da Coreia são ruins Mas dizem que a qualidade das lentes do Japão são melhores E a Medrosa aqui optou por uma lente um pouquinho mais cara Por medo mesmo de prejudicar a vista Não que eu vá usar sempre lente, mas eu tenho medo E essa caixinha vem 10 unidades de lente descartável Vem duas cartelas dessas aqui de 5, olha E ao comprar uma lente em qualquer lugar aqui do Japão Você precisa preencher um formulário com o seu nome, telefone, endereço Se você consulta um médico, oftalmologista e o nome desse oftalmologista No meu caso, eu não lembrava o nome Aí eu deixei em branco e a japonesa falou que tudo ok E quando a japonesa me trouxe esse formulário pra escrever Eu pensei, o que é isso? Ai meu Deus, tô ficando com medo Mas a minha amiga japonesa me disse que é normal Em qualquer lugar que você comprar lente, eles vão pedir esse formulário pra você E gente, não usem lente de contato Antes de consultar um oftalmologista Se você usa óculos, compre a lente do mesmo grau do seu óculos Mesmo que você não usa, é bom fazer um check-up Pra ver se não vai prejudicar os seus olhos Se você pode usar lentes Essas aqui são as minhas lentes Aqui tem as informações da lente O grau O círculo delas é bem aberto Não tem cinza em toda a lente, né? Não cobre todo o olho E pra japonesas, isso não faz diferença nenhuma Já que os olhos delas são escuros Mas pra mim, eu pensei Poxa, que perinha Porque o meu olho é uma cor mel Aí quando eu coloco a lente cinza meia transparente Dá pra aparecer a cor natural dos meus olhos Na parte central dos olhos Ai, sem dizer que aqui no Japão tem umas lentes bizarras Que deixam a cor dos olhos super forte Eu não gosto daquele tipo de lente E também tem a lente da Hello Kitty Que você fica com várias Hello Kitty no olho Eu acho muito estranho Bizarro Mas que é Japão, né? As pessoas usam o que elas querem Bom, japonésicos Esse foi o vídeo onde eu passei aqui Algumas informações sobre as lentes do Japão Eu só usei essa lente uma vez E como eu disse pra vocês Foi muito difícil de colocar Foi muito difícil de retirar a lente No começo eu senti uma irritação Porque eu não estou acostumada Mas segundo as minhas amigas que usam lentes Elas dizem que no começo você vai sentir mesmo ali um atrito Mas acostuma E quando passou assim uma hora, duas horas de lente Eu já tinha me acostumado Não senti nada E enxerguei tudo perfeitamente Sem óculos Me sigam nas redes sociais Assim mesmo eu estando do outro lado do mundo Vocês ficam mais pertinho de mim Curtindo a UFC japonésica Você fica atualizado com as informações do canal Quando eu tenho vídeo novo Eu sempre estou postando a fotinha no Instagram Eu respondo geral lá no meu Twitter E o meu Snapchat Agora eu estou postando com mais frequência Não esquece de deixar aquele like no vídeo E compartilhar com seus amigos Isso ajuda muito o canal a alcançar mais japonésicos Vejo vocês no próximo vídeo Falou!